O derrame articular, ele consiste no acúmulo de líquido em uma articulação do corpo, provocando assim por pancadas, quedas, infecções ou doenças articulares crônicas, como a artrite hematóide, a gota, popularmente chamada de água no joelho. Geralmente o derrame articular é mais frequente no joelho devido ao uso excessivo dessas articulações para a gente correr e caminhar, causando assim um inchaço no joelho. Porém, ele pode surgir em qualquer articulação do nosso corpo, pode surgir no tornocelo, no ombro ou até mesmo no quadril. Ele tem cura, normalmente o tratamento é feito com fisioterapia para poder facilitar a absorvção desse líquido, reduzindo assim os seus sintomas. Em casa a pessoa pode colocar uma compressa fria por 15 minutos para poder diminuir o inchaço no local. Os sintomas que podem indicar que você tem esse derrame articular pode ser o inchaço das articulações, a dor na articulação, a dificuldade em movimentá-la. Os sintomas podem variar de intensidade dependendo do tipo de ocupação que a pessoa tem. O diagnóstico do derrame articular é feito pelo ortopedista ou hematologista através da observação dos sintomas e de exames, como raio-x ou ressonância magnética. Tem algumas dicas que você possa tratar aí o seu derrame articular. O primeiro dele é proteger a proteção e o repouso, que enquanto a dor persistir, deve-se proteger a articulação dolorida, por exemplo. Quando o joelho é afetado, deve-se usar uma muleta ou uma joelheira até que possa andar se sentir dor. Procurar aplicar gelo no local. As completas de gelo picado são úteis para poder desinchar e aliviar a dor. Deixar aí, aturar por mais ou menos uns 15 minutos, colocando um pano fino em volta de um saco de gelo, para que não queime a pele. Procurar enfaixar a articulação dolorida com o gás e fazendo com uma ligeira pressão aí, para ajudar a controlar também o inchaço. Você também pode elevar a parte afetada. Se o seu joelho estiver inchado, você deve deitar na cama ou no sofá e colocar uma almofada por baixo do joelho, para que a perna fique inclinada para cima. Procurar fazer massagens, nos sentidos do pé, para o quadril, eficiente para aliviar a dor e o inchaço. E também os anti-inflamatórios, que lógico, só com a prescrição do seu médico, que ele pode receitar esses medicamentos aí, que você pode tomar tanto injetável como incomprimido, que vai ajudar muito aí na recuperação. Procurar também fazer aspiração do líquido, que pode ser utilizado nos casos mais graves, para retirar o excesso de líquido com agulha, óbvio, no consultório médico ou no hospital. Também tem a fisioterapia, é uma prática de exercícios que vai ajudar muito a fortalecer a articulação e melhorar, assim, a circulação sanguínea. Drenando também esse excesso de líquido, né? Então, os exercícios, ele deve ser adequado para a articulação afetada, por isso é muito importante receber toda a orientação do seu médico, tá? Inicialmente, os exercícios devem ser feitos de uma forma lenta e progressiva, e também é importante usar técnicas de mobilização articular, que vai ajudar muito em pequenos movimentos e aumentar também a lubrificação intra-articular, para diminuir todo esse processo aí, tá bom? Bom, espero muito que você tenha gostado do vídeo, se você ficou até o final, comente com a gente aí, se você já teve um derrame articular, como que está sendo o seu tratamento. Aproveita para comentar aqui de qual cidade que você está falando. Eu conto muito com o seu like, se inscreva aqui no Artrito Gematóide, muito além da junta, os vídeos é de segunda, sexta-feira, às 5 horas da tarde. Ative o sininho para que você receba todos os vídeos aí, e você assistiu passo a passo. As nossas redes sociais estão aqui embaixo, onde você pode participar aí, tanto o grupo do WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, fica à vontade aí, para você vir seguir a gente aqui. Um grande abraço, um grande beijo, fiquem todos com Deus, e até o próximo Artrito Gematóide, muito além da junta. Um grande abraço, um grande beijo, um grande beijo, um grande beijo, e até o próximo vídeo.